Salve rapaziada de boa, pra quem não conhece o Renan da Fute, começando o segundo jogo aí do Campeonato Sub-18 Chocolate participou aí a estreia dele, nunca jogou nenhum campeonato Quem quiser acompanha até o final que ele entra e quase aconteceu um acidente aí, beleza? Quase aconteceu um acidente, ele tá rindo aqui ó Acompanha até o final Quem quiser trocar uma ideia comigo me chama no WhatsApp que tá aparecendo aqui Passa no canal Casa Atleta, tá na descrição Ele tá assim, eu tô aqui na Casa Atleta agora, ele tá assim, acompanha o vídeo aí Não tô mais assim não, faz sorte esse jogo Acompanha o jogo aí, jogo pegado e é isso Se inscreve no canal, deixa o like e vai na Casa Atleta, fui A gente vai só se organizar aqui, tá? Tá bom, tranquilo A gente vai se inscreve no canal, deixa o like e vai na Casa Atleta, fui E aí A gente vai se inscreve no canal, deixa o like e vai na Casa Atleta, fui A gente vai se inscreve no canal, deixa o like e vai na Casa Atleta, fui E aí E aí A gente vai se inscreve no canal,asta atleta, fui E aí E aí E aí E aí E aí O alvo tá diminuindo até o câmera, véi O alvo tá diminuindo até o tempo. 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 Foi pra mim, Paulinho? Gastei. 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 E aí, eu vou te dar. Gastei. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?